E aí, bora provar o mel do Sítio Abelhudo? Bom galera, a gente tá aqui então no Sítio Abelhudo hoje mais uma vez pra trazer pra vocês mais uma coisa bacana sobre as abelhas do Sítio Abelhudo mas não só as abelhas do Sítio Abelhudo, né Júlia? Não só! Afinal o Sítio Abelhudo é muito mais do que só colônias, né? Sim! Tem muito espaço aqui, tem pés de café e hoje a gente tá com as mãos todas machucadas, cheias de calos Até a cara, né Gabriel? Você machucou até a cara Até a cara tá machucada, né? Hoje a gente tava na Lida fazendo algumas hortas pro Sítio Abelhudo afinal as abelhas também gostam de hortas, mas não só as abelhas a gente também, né? Pra comer os alfaces, comer os temperos que a gente tá plantando e agora nesse momento a gente decidiu, depois de terminar o processo com as hortas viver como é que estão as abelhas e nos deparamos com um cenário maravilhoso a gente encontrou colônias muito bem desenvolvidas, na verdade provavelmente tem alguma florada nativa muito abundante nesse período aqui no sítio e eu vim acompanhando com essas vindas que a gente faz aqui pro sítio que não são tão frequentes pra quem inclusive pergunta se tem que ficar todo dia vendo abelha fazendo o manejo em abelha Quem que cuida das abelhas quando a gente tá viajando? Ninguém, essas abelhas elas lidam sozinhas como eu digo pra vocês em outros vídeos o que mais importa pra gente ter resultado de sucesso com as abelhas sem ferrão não é de fato o manejo diário que a gente vai fazer na verdade o manejo diário ele pode mais atrapalhar do que ajudar o que mais importa é isso aqui, ó as abelhas estarem no ambiente delas ter pasto de qualidade pra elas coletarem alimento e se isso acontece a gente tem colônias que a gente vem uma vez a cada 15, 20 dias, né? Coisa assim, duas semanas, né? tem vezes que a gente passa dois meses sem vir e as colônias estão produzindo as colônias que estão, ó, com apenas ninho, que vocês vão ver que são divisões que não passam de dois meses já estão lotadas, lotadas de mel, lotadas de pólen com discos de cria gigantes isso mostra que são colônias que estão conseguindo se desenvolver muito bem inclusive a gente tem que até fazer um acréscimo de modo é, que a gente esqueceu as novas alças, né? mas a gente precisava trazer que tem uma ali que teve até que roeu o disco que não deu espaço pra fazer e aí a gente se deparou, olha só essa daqui é uma colônia, uma das colônias matrizes que estávamos mantendo olha o tamanho do postura esses potes estão abertos assim porque a gente já coletou, né? e a gente tá aqui, ó com um potinho improvisado, né? fazendo propaganda do pão de queijo fazendo propaganda do pão de queijo estamos com um dedo de mel já que deve ter em torno de uns 200 ml pra gente provar e eu coletei de duas colônias com ninho sobre ninho e de uma colônia só com ninho, né? que tava com bastante pote de mel então, duas colônias só do sobre ninho e uma, um potinho ou outro a gente já conseguiu uma quantidade muito bacana de mel pro pessoal do sítio abelhudo provar o mel do sítio abelhudo que é essa a ideia, né? vamos saber qual é a florada qual que é o sabor do mel que a gente tá produzindo aqui que nunca provamos exatamente e vale lembrar que o sabor do mel ele varia de acordo com a florada e nós nunca provamos o mel do sítio abelhudo que foi produzido a partir da florada que tem aqui no sítio abelhudo apesar de metade do sítio serem ainda alqueires de eucalipto a gente tem daqui, ó dessa parte de mata que tem aqui que a gente tá vendo até o topo do morro e passando pro outro lado do morro que tem lá do outro lado em torno de uns 10 alqueires, eu acredito, né? pra mais, talvez ou é grande aqui uns 10 alqueires de mata preservada de floresta então a gente tem muitas floradas sendo disponibilizadas pras abelhas e isso se reflete diretamente aqui dentro da colônia a gente tem, ó, potes de pólen fechados potes de mel fechados aqui no canto, ó quando a gente tem mais potes fechados e com a boquinha pequena do que potes abertos como esses em preenchimento indica uma reserva praticamente estabelecida então a gente já tem uma reserva nessa colônia aqui que ela vai utilizar pra se manter durante meses no período de recessão isso mostra que a região está oferecendo alimento de qualidade afinal, essas colônias elas não receberam reforço alimentar a gente não faz alimentação de reforço pra elas a gente quase não vem aqui no máximo, como vocês viram aqui ofereceu uma folhinha de cera então são colônias que estão conseguindo se desenvolver por conta sem manejo diário por parte do meliponicultor pra tirar esse mito de que abelha sem ferrão tem que ficar lá todo dia oferecendo alimento se você está tendo que todo dia ter que olhar suas abelhas pra ver se não foi atacada se está oferecendo alimento se preocupando diariamente alguma coisa está errada essa colônia ou não está com o passo correto ou um genótipo que não está legal algum fator não está legal e aí, me conta qual colônia é essa aí? essa é a matriz que a gente trouxe essa aqui é a matriz que a gente trouxe no início do processo de divisões por quê? no processo de divisão a gente precisa além de muitos fatores que não convém agora a gente conversar de um fator primordial pro surgimento de uma rainha Júlia, qual é? machos machos, exatamente e se a gente tem só divisões como a gente faz o manejo inverso aqui principalmente com esse genótipo aqui que é um genótipo que tem senso de comunidade e lá no meliponário coletivo eles acabam fazendo a absorção onde as colônias matrizes do meliponário absorvem as colônias que estão divididas impedindo essas divisões de gerarem princesas a gente trouxe então as colônias divididas e como as colônias são divididas são divisões recentes é difícil encontrar um macho e normalmente a princesa vai achar machos caso encontre da própria colônia então é importante a gente ter essa colônia matriz e por isso essa foi uma das primeiras aqui do sítio abelhudo todas essas outras aqui foram divisões todas essas outras foram divisões então conta a história delas essa primeira aqui foi a que mais deu certo né ela chegou essa daqui também ó deixa eu mostrar ela ela tá tão bem que ela tá até arruindo o disco de cima por falta de espaço ela já tá com o ninho sobre mim olha o tamanho do disco tá clamando mais espaço ó a gente acabou de fazer uma coleta dos potinhos dela né por isso os potes estão abertos ó clamando só quantos potes fechados ainda tem ai beliscou meu beijo ai essa aqui é a mais brava cara essa é brava é beliscou meu braço ói deu até lacrime e jousói nossa senhora essa é brava é um genótipo bravo essa é a mais brava que tem mexe com ela eu percebo que esses genótipos que são mais defensivos eles tendem a ser mais produtivos porque eles tem quantidade maior de operárias mas ó tá vendo esses discos essas células ruídas aqui de cima olha a proximidade delas com o acetato tá vendo elas começaram a fazer esse disco e roeram o disco provavelmente por falta de espaço porque a gente avalia e tem alimento disponível e esse é o sobraninho né então isso daqui não é um indício de alimentação exatamente provavelmente foi por falta de espaço a gente vai ter que introduzir nessa colônia uma melgueira pra ela produzir continuar se desenvolvendo e não vir por exemplo depois que preencher esses potes que a gente já coletou não vir a enxamear que no nosso caso aqui do sítio abelhudo com o perfil empreendedor que a ideia do sítio aqui é comercializar as divisões no nosso caso aqui não é uma coisa interessante deixar as colônias enxamear porque a gente perde a oportunidade de fazer as divisões dessas colônias né essa daqui é uma divisão recente mas que já está estabelecida a gente trouxe elas há quanto tempo que a gente trouxe elas olha quanto potinho de pólen muito pólen muito pólen isso indica que essa colônia está projetando crescer olha a princesa aqui princesa bem escura olha só o tamanho desse disco é o segundo ciclo de postura que tem resquício do primeiro uma princesa bem dominante aqui inclusive a gente fez no último sítio abelhudo um manejo de correção de uma colônia com início de zanganeirismo né uma colônia que estava órfã de rainha eu não lembro se eu gravei ou não pro sítio abelhudo não acho que não mas explica aí eu acho que não mas eu peguei uma princesa como essa é uma princesa que está dominante como assim uma princesa que está dominante nessa colônia não vai não vai ter muita função porque essa colônia já tem rainha dominante essa princesa ela vai ser expulsa mas quando a princesa ela inicia esse comportamento de andar rápido pela colônia que ela já está bem espertinha depois que ela nasceu que ela começa a dispersar pelo mundo de reprodução ou ela é expulsa no caso de uma colônia com rainha ou ela inicia a dominância dessa colônia no caso de uma colônia com ausência de rainha essa daqui era uma colônia que estava com ausência de rainha a gente tinha todos os discos já nascidos muitas operárias muitos potes de alimento que é uma característica de colônia zanganeira mas ainda não tinha postura e isso é um ponto positivo porque ainda não tinha iniciado o zanganeirismo quando a colônia inicia o zanganeirismo a gente já tem um grupo de operárias dominantes é mais complicado de fazer manejo de correção a gente conseguiu corrigir essa daqui que estava com o início de zanganeirismo já estava com postura fizemos o mesmo manejo conseguimos corrigir e essa aqui ainda não estava nós oferecemos uma princesa dominante olha só como está o trabalho e aqui nesse cantinho bem lá no canto olha lá a gente tem um disco de cria ali olha a rainha acabou de passar a rainha bem jovem a bunda ainda não está desenvolvido o abdômen mas olha é um disco deitado está vendo ela está aprendendo ela está aprendendo acabou de passar lá o abdômen ainda não está tão grande a Julia está sofrendo estou sofrendo elas odeiam a câmera mas isso daqui é um indício de que essa colônia conseguiu se recuperar a gente fez esse manejo de correção faz duas semanas essa colônia já está com postura mesmo que seja uma postura deitada assim o disco é uniforme as células são do mesmo tamanho e como a gente conseguiu agora ver existe a presença de uma rainha mesmo que ela tenha um abdômen ainda pouco desenvolvido o sinal de que é uma princesa que acabou de copular que está iniciando a postura ela já iniciou a postura ou seja já tem uma rainha dominante essa colônia tem grandes chances de ser mais uma colônia de genótipo produtivo como essas que estão aqui afinal a gente aproveita uma princesa de uma colônia de genótipo produtivo foi justamente essa que está com o ninho e o sobreninho aqui tá e ó as outras colônias que são divisões recentes também já estão totalmente estabelecidas essa daqui foi a que a gente recuperou a gente precisa mesmo abrir? sim, vamos ver essa daqui foi a que a gente recuperou do processo de zanganeirismo ó de escamadura aqui em cima várias abelhas jovens pedindo também um sobreninho a gente não trouxe alça de sobreninho agora mas estou quase fazendo uma aqui é, vamos fazer a alça de sobreninho ali com as madeiras do sítio essa daqui também é uma divisão recente foi trazida para o sítio no último episódio aí ó vejo uma princesa aqui já uau olha isso olha o tamanho desse disco pedindo muito olha a rainha pedindo muito um sobreninho meu Deus põe a mão assim olha aqui a minha mão do lado eu vou fechar eu vou fechar porque estão saindo operária jovem elas vão acabar se perdendo no chão ali enorme ó deixa eu pegar as operárias jovens aqui isso é interessante pra gente comentar sempre que a gente abre a caixa as operárias jovens que ainda não voam elas tentam defender o ninho da forma que elas conseguem e como elas ainda não voam o que que acontece elas caem no chão e elas não conseguem sair operárias que ainda não voam e se a gente não pega essas operárias essas operárias elas não conseguem retornar pra colônia ou seja a gente perde essas operárias então sempre que eu faço uma abertura e eu perco alguma operária jovem eu pego ela do chão e retorno pra colônia dá um pouco mais de trabalho mas a gente não perde abelha nenhuma toda abelha é importante pro ninho olha isso aí olha a situação olha a situação de quem grava tem abelha até dentro da minha orelha acho na minha orelha também tem elas estão me mordendo aqui e aqui entram por aqui e me mordam ai meu olho inclusive esse genótipo defensivo é interessante a gente comentar é um genótipo que a gente não estava acostumado não as nossas bujias são muito tranquilas o nosso genótipo ele é muito tranquilo a gente fazia manejo tranquilamente agora o manejo dessas aqui é aventura uma atrás da outra nossa senhora morde o beijo morde a pálpebra tem abelha no cabelo da Julia é boa pra produzir mel ó ó olha o cabelo minha roupa olha lá o cabelo ela furou minha blusa olha isso e elas estão aqui em volta elas não gostam muito da câmera é vamos finalizar então a gente está agora fazendo a coleta de mel ah mostra pra eles como que você está fazendo a coleta de mel isso é legal a coleta de mel que a gente está fazendo aqui é uma coleta não comercial só pra provar né a coleta de prova só pra consumo próprio né então uma coleta de mel não comercial vale a pena lembrar isso até porque a gente não está seguindo os parâmetros de higiene comerciais a gente precisaria estar usando um equipamento adequado apesar dessa seringa ser esterilizada a gente acabou de comprar essa seringa não mexemos em mais nada só pra fazer essa coleta ainda não é equipamento correto pra coleta tá como é que eu faço essa coleta eu libero ó a região se tiver com batume né eu libero a região do pote que eu vou fazer a coleta eu acho que isso aqui são potes de pólen é, são potes de pólen aqui tem um pote de mel deixa eu ver se eu consigo acessar aí ó libera a região do pote que eu vou fazer a coleta eu abro a tampinha desse pote só dos potes fechados né que a gente chama de operculado só potes fechados que são potes operculados que são potes de mel já maturado isso é extremamente importante se a gente faz a coleta de um pote de mel que não está fechado ainda que elas estão preenchendo é o mel verde não é mel né é um mel já mas ele está em processo de maturação é como se fosse a cachaça que acabou de ser colocada no barril de carvalho a gente quer tomar uma cachaça envelhecida de carvalho quem gosta de cachaça aí tem vários tipos de madeira ela fica com anos e anos nos barris e quanto mais tempo mais contato com a madeira mais propriedade da madeira sabor, aroma igualzinho esse mel ela vai adquirir e vai aderir a cachaça se a gente pega uma cachaça prata que era pra ser uma cachaça de carvalho mas que não passou pelo processo que ela precisava de maturação no barril a gente não está tomando uma cachaça de carvalho a gente está tomando uma cachaça prata e isso acontece com o mel também se a gente pega um mel verde que ainda não passou pelo processo de maturação do barril aqui ele não é um mel de abelha sem ferro ele ainda é um é um mel genérico o osso exatamente ainda não fermentou então a gente pode pegar só dos potes que estão fechados e olha a cor desse mel muito clarinho muito clarinho ele tem um gosto floral tem um cheiro floral eu quero provar eu uma vez um dia que eu estava fazendo manejo eu provei ele deu uma lambidinha ele tem um sabor bem floral hoje o pessoal que está aqui no sítio vai provar eu vou gravar a reação dele para vocês coletando uma quantidade considerável que não é muito mas cada um vai poder provar um pouquinho a gente tem que trazer as melgueiras a gente está coletando mel dos sobraninhos mas como essa colônia está muito bem desenvolvida então a gente não tem a preocupação de deixar a colônia sem recurso afinal ela está cheia de recurso mas mesmo assim o ideal mesmo é a gente coletar o mel apenas da melgueira deixa eu ver se esse potinho é provável ver se de repente a gente muda os planos a gente faz um com esse genótipo aqui a gente faz uma produção de mel olha só parecia que estava colocando um brinco uma que estava me mordendo aqui ó o último potinho de mel e com a seringa mesmo a gente consegue coletar pequenas quantidades e ó aquele sisquinho ali é um pedacinho de cera os dois sisquinhos são pedacinhos de cerume a gente manteve o pote fechado a gente já tem aqui em torno de uns 100 ml deve ter um 100 ml dá para a galera provar dá para cada um provar um pouquinho agora a gente vai fechar essas colônias e deixá-las reconstruir repreencher esses potes o interessante da coleta na seringa além de ser uma coleta bem rápida de ser feita na minha opinião se você quer provar poucas quantidades de mel ser um consumo doméstico é uma coleta que danifica poucos potes de alimentação das colônias tanto a seringa quanto um sugador automático numa coisa mais industrial mais empreendedora tem uns sugadores de fluidos automáticos você liga na tomada ou a bateria e você vai sugando pote por pote ou tombamento de melgueira onde você abre os potes tomba em cima de uma peneira tudo de forma esterilizada que exige esse padrão comercial a gente aproveita os potes e isso é muito importante sempre que você for coletar mel das suas abelhas assim como a gente fez aqui mantenha os potes construídos colete apenas o mel não destrua a melgueira da colônia porque elas não precisam reconstruir esses potes e a produção de cera das abelhas pra construção de potes pra construção de qualquer estrutura ela demanda de muito consumo de mel pra produzir um grama de cera as abelhas precisam consumir oito gramas de mel oito vezes mais mel pra sair um pouco de cera pra produzir esses potes ou seja a gente vai coletar vai tirar os potes elas vão gastar mais mel do que a gente já coletou pra construir os potes de novo e começar a repreencher então é muito importante que a gente faça essa coleta consciente facilitando o repreenchimento e recuperação dessas colônias então vou fechar agora que elas já estão bem irritadas com a gente vamos bora lá provar agora bora lá vamos levar pro pessoal provar deixa eu pegar pra você vamos ver vamos dar pras crianças primeiro que tem lombriga as crianças tô criança e aí o que você achou azedo e você a Paula gostou e aí gostou a Paula sempre gosta lambeando a cor Inácio fala pra mim o que você achou gostoso gostoso ó mãe não bota essa colher babada aqui não é pronto deu quanto de mel? litros e litros não não pode pôr esse suco aqui não é bom ensaiado não foi ensaiado tá gente parece mas não foi as crianças dizem e aí Daniel o que você achou espetacular não sei tem notas florais tem um fundo cítrico é um negócio muito massa é delicioso ele é fluido é fluido vamos ver se tá aprovado o mel do sítio abelhudo hein e aí Liz o que você achou? bom? delícia tem gente pedindo mais já eu tenho que botar mais bugia aqui pra produzir mel pra essa família nossa que delícia gostoso bom hein tá aprovado esse mel? deixa eu provar agora eu não provei vai Ju agora limbo cheio de receso aqui nossa é muito gostoso tem gosto de alguma frutinha deve que a gente come aqui tem é mel nativo daqui alguma planta que elas tão utilizando pra coleta ta limpa Todo mundo aprovou, então. Lambendo a colher, fila querendo mais. Faltou você. Faltou eu. Tem alguma colher limpa? Aqui, vamos ver. Vai, me diz, me diz. Será que é igual aos outros meios de bugia? Meio de cunhada, falgada. Não põe a colher suja. Hummm, vamos aumentar. Maturado. Ó, mel maturado. Isso, acho que a gente devia trocar o empreendimento. Vamos produzir mel aqui no sítio. Que vender colônia que nada, né? Vou ficar com todos pra mim e vender mel. Mel com fundo amadeirado, frutado, levemente cítrico. Olha, eu tô pensando no rótulo do mel do sítio Avelildo, já. É isso, é aprovado? Perfeitamente aprovado. Aprovadíssimo, maravilhoso. É isso aí. E vocês, querem provar também esse mel aí? Bota nos comentários. Bota nos comentários aí.